você está tentando publicar uma página no seu wordpress ou uma postagem ou editar uma página também está dando este erro se sim eu vou te ajudar a resolver nesta vídeo-aula perfeito então olha só aqui é um erro comum tem outras variações do mesmo erro também aqui ele fala assim deixa eu simular aqui para você vou criar uma página no meu site wordpress vou colocar aqui a página 1 até que ele vai funcionar publicar publiquei a página nesse wordpress é uma página com elementor mas pode ser sem elementor também pode gerar um erro certo com template mas pode ser sem template também pode gerar um erro e o erro é isso aqui o widget de conteúdo da postagem não foi encontrado no seu modelo ou seja o painel de postagem não foi encontrado é isso que ele quer dizer aqui você deve incluir o modelo aqui no conteúdo da postagem do seu site post individual ok para que funcione então o que quer dizer aqui de uma forma simplificada para você está falando assim olha não consigo encontrar a funcionalidade de publicar a página ou de editar a página é está falando porque acontece isso acontece isso aqui pessoal em modelos né não elemento existe aqui no caso desse aqui já não tem mais ele foi apagado chovei aqui na lixeira existe aqui um modelo responsável é por isso que é o kit né que é um arquivo global do kit vamos dizer assim que é uma configuração zinha que vem no arquivo se você deleta é muda de tema pode ser só muda de tema muda de template ou deleta o template pode acontecer isso tá bom aqui ó em template kit o esse aluno essa aluna tinha um template ela deletou e quando o deletou ou mexeu no tema alguma coisa sumiu esse arquivo então a gente tem que recriar o kit tá o kit não quer dizer que tem funcionalidades o kit é um arquivo tá vou resumir pra você de uma forma que você entenda aí tá como a gente faz isso só que ele não funciona se eu clicar aqui voltar volta se eu clicar em modelo ele vai editar o blog e aí tá errado então é fácil a gente vem aqui ó em elemento configurações tá marca tudo aqui ó ok sempre marca pode resolver também marcou aqui você vai testar então vou atualizar essa tela pode ser se abrir já resolveu talvez não resolva aí tem uma outra configuração não resolveu atualizar de novo então ele não resolveu só marcando essas configurações perfeita não resolveu pra resolver então a gente vem aqui deixa eu ver se eu encontro aqui é desempenho avançado tem outro ponto também aqui em recursos você pode vir aqui ó em carregamento css você vai colocar aqui ó inativo isso aqui também às vezes resolve tá vamos testar a talvez você esteja vendo o vídeo você já tem experiência né em corre essas coisas vai falar marcos tem sentido nenhum que você tá fazendo só que às vezes uma alteração aqui nessas duas coisas que eu falei vai resetar o sistema e vai fazer isso aqui funcionar tá então não funcionou agora a gente vem aqui ó em ferramentas tá ele mesmo ferramentas é e a gente vem aqui ó cadê aqui controle de versão manutenção geral aqui também ó sincronizar biblioteca vai gerar css novamente ó pode ser também salvar alterações isso aqui também às vezes resolve tá uma outra talvez não resolva não resolveu então tô te passando tudo que você pode fazer para tentar resolver a gente vai resolver isso aqui um outro ponto também a versão do seu elemento se o seu elemento está muito desatualizado vai gerar aquilo também no caso aqui o elemento está certo tem também aqui ó em ele é elemento que eu ver aqui se informações do sistema que eu encontro pra você gerenciamento de elementos não configurações acho que aqui mesmo integração avançado desempenho recursos não é aqui deixa eu ver se eu encontro pra você gerenciamento de elementos ferramentas ponto seguro barra do coração não é aqui ó reverter a versão aqui pode ser também tá então aqui se você clicar aqui ó e continuar pode ser que resolva ó ele tá atualizando o elemento tá a versão tá voltando a versão anterior porque às vezes ele atualiza numa versão que o seu site o tema os plugins não estão também naquela versão pode ser isso atualizou vou testar de novo tá isso aqui também às vezes resolve já peguei vários que tava assim não resolveu então vou voltar no meu painel tá eu só vou dar um pausa aqui porque eu preciso lembrar o menu então fica procurando aqui fica chato pra você deixa eu lembrar o menu aqui e aí eu volto pra você aqui pessoal encontrei tá então é aqui ó ferramentas gerar css de dados novamente então ó recriar aqui a gente clicou uma vez clica outra ele tem que fazer esse pontinho verde aqui ó tá vendo ó quer dizer que ele recriou que ele deu certo ele resetou vou salvar o que que esse aqui faz ele gera de novo a configuração que aqui no caso não que estava o feito foi deletada sem querer tá vamos lá ó aqui não funcionou a gente vai fazer um teste agora eu vou entrar aqui ó editar modelo deixa eu apagar essa outra página vou editar o modelo ele vai pro blog tá vendo o blog eu vou atualizar novamente deixa eu fazer só uma alteração aqui para que ele salve pronto salvou e aqui também ó salvar exibições e condições eu vou clicar tá e tá certinho post então tá certinho só para garantir agora eu vou entrar aqui nessa página de novo vou editar a página tá e ela vai funcionar tá vendo então foi resolvido a página 1 agora eu vou refazer para você o processo de criar uma página para você o processo de criar uma página e vou mostrar aqui tá então ó páginas aqui editar nova página vou colocar página 2 vou publicar né o erro acontecia nesse exato momento aqui ó clico no elemento ele dá erro agora já vai passar vai funcionar então a página 2 foi criada aqui eu posso utilizar o elemento usar os recursos normalmente ó vendo ó ó resolvido resolvido então posso trabalhar posso fazer toda a alteração que eu desejar porque foi resolvido perfeito então prontinho aqui vou visualizar a página também pra você ver aí que foi resolvido ok então pronto foi resolvido como foi resolvido pode ser resolvido em todos aqueles passos que eu te passei mas o que realmente funcionou pra mim nesse site foi aqui ó ferramentas gerar css de dados novamente tá os estilos definidos no elementos são salvos em css na pasta de envios no banco de dados recriar a recrie esses arquivos e configurações estou recriando a configuração que havia perdido de acordo com as configurações mais recentes então é aqui você vai recriar o kit tá bom então sempre que você tiver esse problema que ele não edita uma página você não não consegue criar uma página editar com o elemento você vem aqui ferramentas e recria o seu kit pode ser que demore 5 minutinhos 10 minutinhos dependendo da sua hospedagem porque tem um delay então aqui ele funcionou nessa última etapa mas sempre teste todos os pontos que eu te falei porque as vezes eu resolvi no primeiro ponto demorou um pouco e foi resolvido nesse caso a sua hospedagem é muito boa que eu indico a HostGator então ela já é rápida funciona muito bem e eu resolvi aqui em ferramentas e gerar css novamente né que é recriar o kit em outras palavras perfeito então é isso ajudou você curta aqui embaixo comenta aqui nesse vídeo e agora eu vou falar para você também no meu treinamento novo que é o elemento lucrativo se você quer criar sites é criar o seu site ou aprender criar sites para ganhar dinheiro esse curso é indicado para você deixa eu te falar rapidamente aqui sobre o meu treinamento novo tá isso aqui é um curso novo pessoal 100% atualizado chama-se elemento lucrativo onde você aprende a criar sites de forma bem simples não envolve código não envolve nada é só clicar arrastar soltar trocar cor trocar foto trocar texto tá então você pode criar o site da sua empresa de forma bem simples 30 minutinhos você cria o seu site tá isso mesmo ou você pode entrar nesse curso aqui para ganhar dinheiro assim como eu trabalho na área ganho dinheiro vendendo sites você pode fazer a mesma coisa tá e também centenas de alunos também trabalham com isso aqui então entra entra no curso né aprende a trabalhar com a ferramenta e você consegue trabalhar aí na sua casa do seu escritório montar um negócio lucrativo com criação de sites tá bom então deixa eu mostrar aqui para você ó quando você compra o curso você recebe no seu e-mail o acesso tá você vem para essa tela aí você vai digitar já passou o seu e-mail sua senha ok caso você esqueça senha você clica aqui ó esqueci minha senha digite seu e-mail ele vai recuperar a senha para você tá bom então isso aqui é a tela de login quando você já compra o curso tem acesso você vai ter acesso a esse painel aqui e olha só o que tem nesse painel pessoal deixa eu mostrar temos aqui ó temos aqui ó vários módulos tá dezenas de módulos olha só tanto conteúdo tá fica tranquilo conteúdo ele é vitalício acesso vitalício para você você vai fazer com calma isso aqui tem aula de boas-vindas onde eu me apresento você vai conhecer um pouco mais sobre a minha pessoa tem os primeiros passos para você que nunca fez nada sobre sites tudo aqui tem o módulo do WordPress que é a ferramenta tem aqui tem aqui uma licença do Elementor Pro bônus para você então só esse bônus aqui vale mais de 190 reais que é licença do Elementor Pro tá temos aqui ó site para agência digital tudo aqui gravadinho passo a passo bonitinho ok tem apresentação do site ó tá são aulas curtas e direto ao ponto a gente não fica enrolando nada então a gente entra na aula fala o que é e já faz você aprende tá bom o que mais que tem aqui importação dos sites ó então você aprende a importar o site tem um modelo pronto em 30 minutinhos é só seguir isso aqui ok todo passo a passo gravado para você aqui tem a revisão do site então o seu site ele vai ser profissional vai funcionar no celular no computador no tablet tudo então tem as vídeo aulas para você quer ganhar dinheiro assim como eu ganho trabalhando com sites outros alunos também você entra aqui nesse modo como vender sites tem aqui ó canais de venda como anunciar no Google como anunciar no Facebook Instagram como vender sem sem anunciar pessoal gosta muito tá aqui o tipo do anúncio e muito mais mostra o resultado para você também tá tem gente ganhando dinheiro sem anunciar você cria uma arte e posta eu te ensino a fazer isso eu te mostro onde fazer isso clientes aqui também ó tem tudo site de 3200 de 1900 aqui eu vou por mais aulas também tá projetos que eu fechei na semana muita coisa o que mais aqui ó o que mais aqui ó o briefing o contrato tem passo a passo para você fazer um contrato online então no computador mesmo você faz um modelo de contrato tá aqui tem a plataforma onde você pode ver sites copiar o link mandar para o seu cliente para fechar tem mais de 3 mil modelos de sites tá na plataforma para você visualizar pegar tirar ideia mandar para o seu cliente e tudo mais aqui ó aqui a gente tem um dia que você tem um dia também aqui tá 10 sites para a gente digital marketing site de energia solar tudo isso aqui são modelos dentro do curso tá então você vai ter acesso site de energia solar e eletricista spa e beleza viagens limpeza arquiteto design interiores floricultura contabilidade finanças bancos imóveis construtora barbearia cabeleireiro escola de cursos estruturas metálicas vidraçaria alumínio aluguel de carros pizzaria lanchonete seguro site para dentista tá site para quem trabalha com reformas em geral site para agronegócio fazendas plantações para esportes também basquete futebol estética clínica tratamento de beleza tá oficina mecânica olha só a diversidade de modelos tá que ensina a fazer o backup e a migração de sites também site para time de futebol fotógrafo manutenção de piscinas gravação de vídeos videomaker academia escola escola infantil site para pescaria igreja loja virtual este loja virtual que é um curso completo passo a passo muito bom reboque guincho são os modelos também imobiliário a gente também tem advogado site para quem trabalha com freqs mudanças transportes né ótica automóveis está e pet shop muita coisa mesmo tá então se você quer ter acesso a isso aproveita que esse esse mês aqui na verdade não esse mês nessa oferta que estou preparando para você tá com muito desconto tá bom então esse curso aqui ele tem um investimento tinha um investimento de quinhentos e noventa e sete reais tá então ele foi vendido várias vezes por quinhentos e sete reais pessoal entrou gostou tem um feedback de muita gente só que agora a gente baixou o preço para poder ajudar mais pessoas porque muitas pessoas dezenas de pessoas tá quase uma centena de pessoas na verdade me chamaram marcos custa muito caro eu quero fazer eu sou aluno do seu curso antigo que era bem baratinho só que esse aí tá caro então a gente resolveu abrir um pacote com preço super acessível tá bom então não vai ser mais quinhentos e noventa e sete reais tá você vai ter acesso a tudo isso por apenas noventa e sete reais mas calma não vai ser aberto sempre por noventa e sete então se você agora falou nossa marcos o curso é barato eu quero comprar então você vai clicar agora no botão aqui embaixo vai pegar a sua vaga tá se você clicar aqui embaixo e ir lá pro check out se você tiver quinhentos e noventa e sete é sinal que já acabou tá então a gente abre uma uma turma na verdade de cem vagas tá bom então corre lá para você não perder tá bom é isso esse curso aqui ele é atualizado você vai contar com suporte todo o material já tá disponível todos os modelos os elementos pro é só entrar e você vai aprender a criar sites vender sites fazer o contrato e trabalhar nesse mercado tá bom agora sim a gente vai continuar aqui na nossa vídeo aula se você gostou clica aqui embaixo tira sua dúvida comigo a minha equipe pega sua vaga aproveita tá então vamos continuar aqui o nosso curso tchau